Obrigado. 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 He said that it's called bokuseki in Japanese. que significa The Traces of Ink e ele está aqui agora no lugar de meditação de Juregenyu onde ele está fazendo um retreat que se chama Sesshin e ele está guiando seus estudantes em um entendimento profundo de mente em como se experimentar a sua mente pura e a parte de caligrafia é a expressão dessa parte profunda de mente Te caligrafie można powiedzieć że jest taki japoński termin Bokuseki który opisuje te caligrafie i to w dosłownym tłumaczeniu znaczy ślady tuszu tutaj w tej chwili prowadzę takie Koseshin czyli małe seshin w szkole Jurka Jaguckiego Jały Jaguckiej w tym czasie tego seshin ucza swoich uczniów i instruuje ich jak uzyskać czysty stan umysłu i te kaligrafie są odzwierciedleniem wyrażeniem takiego właśnie stanu umysłu który jest celem praktyki w której instruuję moich uczniów Ata shio alawas 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 shio de alawas 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 daitai zengo to moshimasu zengo to yu no a zengo o minyasa gata no na jasn w que o que as palavras do que o que as palavras do que eles e também, nos motivos de todos os espaços do seu corpo, como se transformar o seu caminho. E a caligrafia, o versos que já estão escrito, normalmente são os saíms do prêmio, que são são chamados de gestão do mente. são palavras que podem te dar uma direção guidante, uma direção guidante para os tempos difíceis. Então esse é outro aspecto importante das kaligrafias. Que podem ser usadas em difíceis? Que podem ser usadas em um grande sentido. Por exemplo, a kaligrafia que está lá atrás dele, é chamado gate, que é apenas a gate. Mas a espiritual ponto de vista dele, é a gate da sua mente. Quando a sua mente é completamente aberta para perceber o mundo como a espiritual, é o significado, o significado mais profundo de todos esses teus osmãos. Na przykład, a kaligrafia, que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Esta kaligrafia que está aqui, está aqui, está lá. Esta kaligrafia, que está aqui, está aqui, oznacou brama. A este signo significa brama. Mas, no sentido, isso é a brama de umso, que é uma maneira de mostrar um certo, um certo, um certo. Está comendo um estruo? O que diz? Queda de fogo é de fogo e dentado. Queda de fogo é de fogo e dentado. Tanto, o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. O que é o que está fazendo? O que está falando? O que está fazendo? Bem, eu sou um bairro sempre queimado, a música de fogo está caindo. Temos queimado, estando óbvido por cêna. Aí um bairro quieto. Por isso, por que, por que, o bem queimado a gente tem que eu conseguiria a gente tem que desempenho. Então, agora, é um bairro. É um bairro. Marca é o fogo que eu estou aqui, mas o fogo é uma existência ter uma entrada ao nosso mundo. To fato, nova situação com os custos estão jogando, no meio das tromp Gadigas de todos os teres quantos estão sendo exp seis, o meio das trompadinhas de todo o seu tempo. O que é o que é que não ocorra? and there is a shadow coming through the bamboo and the shadow of the bamboo is moving because of the wind. It looks like the shadow of the bamboo is sweeping the stairs but not one leaf that is lying on those stairs is moved. And that is an old saying as well which expresses that state of mind when you live in society and there is a lot of things going on around that can move you around but when you are settled in your state of mind nothing moves you whatsoever. Na przykład ta kaligrafia druga z tej strony wyobraża coś takiego. Wyobraźcie sobie taką scenerię w nocy gdzie jest księżyc i ten księżyc rzuca cień na bambus i ten bambus porusza, ten cień porusza się na schodach czy porusza się na takich kamiennych schodach ale nic tak naprawdę się nie porusza na tych schodach a nie jeden pyłek w churzu. I to przypomina taki stan umysłu kiedy żyjemy w społeczeństwie ale cokolwiek by się nie działo nic nie jest w stanie nas wytrącić z równowani ani poruszyć bo tak naprawdę nic się nie porusza. noc. noc. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Ele não é capaz de estar em qualquer lugar que está contra ele. Ele é capaz de estar em qualquer lugar, o que ele sente ou o que ele vê. O próximo versículo, o muho, é de todas as direções. Ele significa que a sua propriedade de pensamento está em todos os direitos. Ele significa que a sua propriedade de pensamento, e a sua propriedade de pensamento, e a sua propriedade de pensamento, e a sua propriedade de pensamento. A sua propriedade de pensamento. A sua propriedade de pensamento, é uma forma de harmonia, e uma palavra amazônia, que é muito importante para nós, como seres humanos. é uma espécie de pensamento prazo. Que é uma espécie de pensamento. Quando a sua propriedade de pensamento, é uma espécie de pensamento para cada um. Esse é um prazo para o mesmo. A espécie de pensamento. Um futuro para o mesmo, o que ele fala? A caligrafia que é o que você vê é o que você vê. O universo pode significar que tudo isso é um. E o que está escrito por cima significa que não é a morte e não é a morte, que também é essa energia de nossa vida. E isso significa a absoluta unidade de nosso pensamento. A segunda palavra é a harmonia é a besta. Nós somos todos nós. Se não é a paz, é a paz é a paz. A kaligrafia abaixo, na cima, é a harmonia é a besta, que também é uma linha importante para a humanidade. A kaligrafia abaixo, na cima, é a harmonia. É algo mais importante, é algo melhor. É isso também é muito importante para a humanidade, ou para o mundo do mundo, em que vivemos. A segunda palavra é... Todo dia. tá falando normal. A segunda palavra, praacking ali, em que temos o que há seres sean bons dias. Ótimo milagrafo é tudo. Pra și había uma ideia antipsócrita a cada dia é um bom. とか和を持ってた年となる まずは和が愛をだとか また日日これ後日だとか そんな言葉を見るときに 自分の見ている心が まあ活性する材料になることもあります and these calligraphies are also for when we are having a hard time when we are confused or not feeling good about how things are going they can remind us about the important qualities of how we can live, that harmony is the best and that every day actually can be a good day. What is the best day? Once a Zen monk, a student asked a Zen master, what is the Buddha? And the answers would always be different. It could be, it is, the Buddha is three pounds of hemp, or it can be any different kind of expression for that, because the Buddha actually is not a set form, it can be found in everything. One time a Zen monk asked a Zen master, what is the Buddha? But the question is very different. They have various answers. One said that it is a tree, another one is a tree, another one is something else. There are a lot of answers to that, because Buddha is not a state, not a state, not a state, it is something that is everywhere. So, what do we call a Zen monk realized at the time? What is the Buddha? What is the Buddha? It is a sign, and it is a sign, a sign of the sun, you put the sun, and they have a sign and the sun outside, it happens. It's a sign of the sun, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 Isso significa que nós não temos que mudar de forma humana. Tudo que precisamos fazer é que nós temos que ser quieto em nosso mente. Não há necessidade de ser algo especial, ou de trabalhar em uma posição importante, mas simplesmente de ser quieto em nosso estado de mente. Isso significa também que não temos que mudar de forma como pessoas, não temos que trabalhar em algum tipo de forma específica. A só temos que obter um confortável, ou manter um confortável. E então não temos que ser um confortável, não temos que ser um confortável, não temos que obter um confortável, mas esse confortável se manifestar. Não temos que ser um confortável, não temos que ser um confortável. Para ter um confortável... Para ter um confortável... para ter um confortável e para a disposição de entender. É isto... Para uhapaná-lo mostrado, para uma maneira de empolgir e, para um confortável, Na dole, na dole, na dole, na dole, na dole. Na dole, na dole, na dole, na dole, na dole. 8 segundos exhalação, o mais que você pode ser calmo e calmo, e depois você não pode ser emocionado ou empolgado por emoções, mas você pode perceber as coisas mais simples. Não podemos não podendo assim, não podemos poder se empolgar e acílizar, não podemos poder se empolgar e, em um modo de contato com o mundo. E quando o seu respirar se torna mais tranquilo e mais tranquilo, então também todas as problemas e todas as coisas que foram fechadas, vão se solucionar naturalmente. E quando o seu respirar se torna mais tranquilo, então é o seu prática de escrever caligrafia para expressar esse estado tranquilo e tranquilo de mente. E existem outros, talvez eles fazem o arreglamento de floresta ou ceremonia de fome. Existem muitas maneiras de expressar esse estado tranquilo de mente e ele gostaria de pedir a todos vocês para manter isso como uma parte mais importante da sua vida, para manter se solucionar o seu mente. Minha prática é a expressão de esse estado tranquilo de mente através de caligrafia, mas há também outras maneiras, como colocamento de floresta ou outras outras coisas. E gostaria de todos vocês que vocês estão tentando manter esse estado tranquilo de mente em sua vida. e também estão tentando manter este estado tranquilo de mente. inspiram você a viver sua vida em uma forma de qualidade, então isso é como a caligrafia realmente deve estar funcionando. Obrigado a todos, vocês podem ainda olhar para a caligrafia, mas ele não pode ficar muito mais tempo e ele agradece a vocês todos por vir. Obrigado. 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 Obrigado.